O Lions Clube Mossoró realizou uma campanha para doar cestas básicas às famílias de pacientes com câncer, atendidas na Liga Mossoróense. Se fazer o bem em qualquer tempo já é importante, imagine em meio à pandemia, quando muita gente enfrenta algum tipo de dificuldade. Foi pensando nisso que o Lions Clube Mossoró Abolição decidiu mais uma vez abraçar os pacientes e familiares da Liga Mossoróense de Combate ao Câncer com a doação de alimentos. Cada cesta básica dessas representa um respiro para quem realmente precisa de uma assistência. Agora no mês das mães a gente fez uma espécie de rifa entre amigos, de pequenos objetos. E com essa rifa que a gente vendeu, nós conseguimos comprar 53 cestas básicas. Dessa forma, o grupo encontrou um meio de alimentar a fome e a esperança das famílias de pacientes com câncer. A gente sabe que as pessoas não estão podendo sair de casa para trabalhar, então a gente fica cada vez mais refém de quem possa ajudar. E na hora que a gente está fazendo uma ação como essa do Lions Clube Mossoró Abolição, essa ação é grandiosa, porque muitas famílias nós iremos atender. Essa parceria com o Lions Clube Mossoró é uma parceria muito grande, muito gratificante para a gente. Então essas cestas chegaram agora no momento exato. O nosso depósito estava zerado. A entrega da doação das cestas básicas aconteceu na última quarta-feira na sede da própria Liga. E se você ficou interessado em doar, seja o tempo, alimento ou qualquer tipo de ajuda, é possível e muito simples. Sempre que chega alguma doação em locais como o da Liga, é a certeza de que muitas famílias serão beneficiadas. E o melhor é que a boa ação não para por aí. O voluntariado e o apoio é só procurar a Rede Feminina. Tem os telefones, nós temos o Instagram, Rede Feminina de Combate ao Câncer Mossoró e Região. Temos o Facebook, a gente sempre divulga as coisas. E é muito importante o apoio da sociedade, a colaboração, a ajuda. Nós precisamos demais, demais mesmo. E é muito importante.